Quem sofre de ansiedade, quem sofre de pânico, que sente nos momentos de crise o descontrole, a insegurança em grau absurdo, quer ter controle, quer ter domínio daquilo, não quer mais se sentir escravo da ansiedade, do pânico, não é? Esse é o seu caso? Que bom! Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, como ter a ansiedade sob controle para sempre. E o para sempre é porque eu tô te dizendo que não é uma vez só, é de fato ter domínio disso, voltar a ser dona da própria vida. Eu sou Sandra, sou psicóloga e junto com a Inês, que é minha parceira de trabalho, nós te ajudamos a dominar a ansiedade e o pânico. E nós vamos falar disso nesse vídeo. Como que isso é possível? O que que eu preciso fazer e realmente ter o domínio da ansiedade e do pânico? Vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o pânico e o que é a ansiedade. Ele é um transtorno mental. Embora você sinta tudo no teu corpo, embora o coração que dispare, a falta de ar que vem, a tensão muscular, a tremedeira, o suor, embora seja tudo sentido aí no teu corpo e muitas vezes é tão intenso que até as pessoas de fora percebem, isso não começou no seu corpo. Isso começou na sua cabeça, na sua mente, no seu campo emocional. Isso é resultado de uma série de coisas que aconteceram antes de aparecer a crise, antes de aparecer o ataque de pânico, antes mesmo de quando isso começou. Às vezes está lá atrás na sua linha do tempo. Para ficar mais fácil, mais claro, a gente gosta de comparar a ansiedade e um dos braços da ansiedade ao pânico com uma árvore. A árvore da ansiedade. Quando a gente olha para uma árvore, o que que a gente vê? O que está claramente visível para nós? O tronco, os galhos e a copa, ok? Assim é a ansiedade. Quando a gente olha para a nossa ansiedade, quando a gente olha para o nosso pânico, o que a gente enxerga? A gente enxerga os sintomas, a gente enxerga o medo, a gente enxerga as crises, a gente enxerga os ataques de pânico, que são os tronco, o tronco, os galhos e a copa. Se a gente elimina, faz uma poda nessa árvore, a gente matou essa árvore? Não. Quando a gente faz uma respiração, quando a gente faz atividade física, quando a gente faz, inclusive, medicação para a ansiedade e para o pânico, a gente está trabalhando na poda da árvore. A gente está trabalhando no primeiro nível de controle. É um nível que já dá um alívio para a gente, a gente já consegue ficar melhor. Mas ainda assim, a árvore está lá, viva. O que que eu preciso fazer, então, para de fato ter sob controle total a ansiedade e o pânico? O que que eu preciso fazer para dominar isso? Eu preciso ir para o segundo nível de controle, que é na raiz. Porque, de fato, a gente mata a árvore da ansiedade quando a gente mata a raiz dela, quando a gente tira a raiz dela. Nossa, que interessante, não é? Agora, qual que é o detalhe? A raiz não está aparente. Por isso que, às vezes, a gente se engana, achando que, quando a gente está controlando os sintomas, a gente está, de fato, matando a ansiedade. Não! A gente só está controlando o primeiro nível da ansiedade. Para você realmente dominar, ter o controle, é preciso que você olhe para a raiz. É preciso que você desça num segundo nível. E é nesse nível que realmente se compõe a estrutura da árvore da ansiedade. Então, para você ter domínio da ansiedade, para você ter o controle para sempre, é preciso que a gente mexa nas raízes. Nossa, faz sentido. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de técnicas que vão até a raiz e modificam o que a gente chama de funcionamento mental, seus programas mentais. É como se a gente fosse um grande computador com vários aplicativos, ou um super celular com vários aplicativos. E são esses aplicativos que a gente precisa modificar para, de fato, você trabalhar na raiz da árvore da ansiedade. Trabalhando na raiz, o que vai acontecer? Você vai dominar sua vida novamente. Você vai ter sob controle o seu medo. Você vai ter sob controle o seu organismo. Porque agora você sabe que não é fora para dentro. É o dentro para fora. É esse segundo nível que vai te dar realmente dimensão do autocontrole, do domínio. Se você quer saber mais, porque nós temos um tratamento que faz exatamente todo esse processo, cuida do primeiro nível como do segundo nível, vai em www.chegademedoensiedade.com.br. Ela tem informações sobre os nossos tratamentos online, para que você possa fazer aí, no conforto da sua casa e melhor, acessando na palma da tua mão através do seu celular. Portanto, é possível sim, você controlar definitivamente a ansiedade, ter ela sob seu controle para sempre, sob seu domínio? Sim, é possível. Agora é possível. Tem tecnologias da mente que deixam que a gente vá até onde a gente precisa ir e fazer a modificação necessária. Isso não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Não é algo que vamos abrir o seu cérebro, não. É muito mais simples do que você imagina. Ficou curiosa, né? Vai até lá no nosso site que você vai ter todas as informações que você precisa. E se você quiser saber de algo mais, deixa aqui nos comentários que a gente te responde. Agradecemos o seu curtir, especialmente o seu compartilhar. Para que mais pessoas saibam que é possível sim, ter a ansiedade sob controle para sempre e que é muito mais simples do que sequer a gente imaginava. Foca no que funciona.